Boa noite, garoto! Boa noite, garoto! Mais, mais, mais! Mais, já volta! Vou, vou, vou sair mais! Senta, arraba! Mais, mais, mais! 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 Mais, mais! Kus! 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 Boa! Boa, bas! Boa! Boa! A gente vai saber, vai saber. A gente vai saber, vai saber. A gente vai saber. A gente vai saber. O que é o que é o que é? 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 O que é?